A reflexão de hoje eu quero falar sobre o poder da oração. Quando você está orando, é como se você chamasse Deus para uma conversa. Especialmente quando você fecha a porta do seu quarto, ajoelha-se ao pé da sua cama e começa a clamar ao Senhor, ouve agora a minha oração. Salmo 50, versículo 15 diz, Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Deus soberano que está sentado na sala de comando do universo, que tem as rédeas da história nas mãos e dirige as nações, ouve as nossas orações. O Deus amoroso que nos conhece e nos ama, diz-nos em sua palavra, Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus nos ordena a buscá-lo na hora da angústia e promete responder nossas orações. Orar é conversar com aquele que está no trono e tem os destinos da nossa vida sobre o seu controle. Deus muda as pessoas, muda as circunstâncias por meio da oração. Ele pode transformar fracassos em triunfos, noites e manhãs cheias de lágrimas, em fontes de consolação. Deus age por meio da oração. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Deus livra por meio da oração. Deus livrou Ló de Sodoma pela oração de Abraão. Deus livrou Daniel da cova dos leões pela oração. Deus livrou Pedro da prisão pelas orações da igreja. Deus pode livrar você do vale da angústia pela sua oração. Quando recebemos o livramento de Deus, voltamos-nos para glorificá-lo por seus grandiosos feitos. Aquele que é o detentor de todo poder deve receber toda a glória, porque somente ele é digno de toda a honra e toda a glória. Somente Deus tem o poder para aplacar o ódio, para nos fazer caminhar firmes, para colocar debaixo dos nossos pés aqueles que nos perseguem e nos desejam mal. Somente Deus tem esse maravilhoso e grande poder. Somente Deus pode te fazer vencer diante de qualquer circunstância. Veja bem, se você olhar, quando o rei Ezequias recebeu de Isaías o comunicado de Deus de que ele iria morrer, arrumasse a casa que iria morrer, o profeta saiu do palácio e ele, deitado na cama, se direcionou à parede e começou a aclamar ao Deus. E quando ele fez aquela oração linda, Deus automaticamente mudou a sua decisão e mandou que Isaías voltasse e dissesse a ele que seus dias de vida seriam prolongados em mais 15 anos. Não foi assim? Quantas vitórias o rei Ezequias, o rei Josafá e tantas outras pessoas obtiveram através da oração? Quantas pessoas obtêm hoje curas miraculosas através do poder sobrenatural de Deus? Quantas pessoas conseguem conquistar espaços no mundo? Quantas pessoas abrem portas de empregos maravilhosas? Quantas pessoas são curadas de enfermidade mediante a oração? Meu irmão, a tua oração tem poder. A tua oração é recebida no trono celestial. A tua oração com humildade se colocando na sua posição de cevo, daquele que reconhece que é pó e que nada é, mas que tem um Deus que tudo pode e tudo é, que tem um Deus eterno e poderoso que dirige os destinos do universo. Isso muda a história da tua vida e a história daqueles que você ama. Quantas pessoas têm sido libertas dos vícios das drogas, do crack, da maconha, da cocaína? Quantas pessoas têm sido libertas de outros vícios por causa da oração? Quantos maridos têm retornado aos seus lares, reassumido o comando de suas famílias, voltado para suas esposas devido à oração de suas esposas? Deus ouve a sua oração. É um diálogo, é uma conversa, é um entendimento da criatura com o Criador, do Filho com o Pai. É um pedido, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, não tenho poder, mas Tu tens. Senhor, faz por mim. Eu não sou digno de dirigir meus passos, mas o Senhor é o meu caminho e é aquele que me sustenta com a destra de Sua justiça. Glória a Deus. Aleluia. Deus pode todas as coisas. E Deus ama um coração quebrantado. Deus ama uma oração feita com reconhecimento de fraqueza e especialmente com reconhecimento que Ele é soberano e está acima de todas as coisas. Ore, fale com Deus e Ele te ouvirá. Receba no teu coração esta mensagem para que a tua oração não cesse, para que o teu clamor não pare, para que a tua adoração seja perpétua, contínua, diária, a cada momento, glorificando aquele que merece toda a honra e toda a glória. Fica na paz, fica com Jesus, porque por amor a você, Ele foi para a cruz. Fica na paz, fica com Jesus, porque por amor a você, Ele foi para a glória. Fica na paz, fica com Jesus,